Oi gente, estou sumida né, por motivos de, vocês já sabem bem, mas agora deu vontade de pegar a câmera e gravar, gravar só bobagem mesmo Eu prometi né, voltar pra falar sobre o parto e outras coisas e eu quero fazer, inclusive vou tentar gravar o vídeo hoje à tarde quando o tempo estiver na creche Ai, deixa o cabelo da mamãe, ó, segurando o meu cabelo E olha esse menino como cresceu Como ele cresceu O cabelo tá ficando da cor do cabelo do pai Vou colocar aqui Enfim, hoje vou tentar gravar um pouquinho, coloquei a câmera aqui no brinquedo dele Oi lindão, lindão Então a mamãe gravar Esse aqui é o espaço de jogos dele E assim, tá bagunçado né Mas aqui tem o tapete dele, essa mesinha de atividades que eu comprei, que ele tá gostando Deixa eu tirar isso aqui da frente Aí tem uma biblioteca, né, um estante com os livros que ele gosta E eu comprei E a vida tá assim gente Aí aqui tem um carrinho ó, que é pra ajudar ele a andar, esse carrinho aqui Solta a câmera E a minha vida tem se resumido a cuidar desse bebê Esse bebê lindo da mamãe E a mamãe tenta arrumar o cabelo dele, mas não sei pra que lado vai Ele tá muito esperto Ele já fica em pé, já faz um tempão que ele fica em pé sozinho E agora ele está com 11 meses, então Daqui a pouco faz um ano Mas ele quer ficar o tempo todo em pé Aqui é o móvel da TV, gente Minha casa sempre foi arrumada, mas agora Tinha bagunça e eu arrumava Mas agora eu deixo bagunçado mesmo Porque ele vai bagunçar O que que ele pegou aqui, ó Pegou Um negócio pra limpar o nariz Que eu deixo aqui na sala Um no banheiro e um no quarto Aí eu deixo esse espaço pra ele brincar Eu coloco coisas aqui, ó, no móvel pra ele tirar Aqui é o casaco dele, que a gente vai sair daqui a pouco Uma gaveta que eu deixei pra ele Só com coisas que ele pode tirar E as outras eu coloquei trava Coloquei trava Porque são coisas que ele não pode mexer Trava aqui também Coloquei trava em tudo Aí tem umas sacolas de roupa que eu separei pra doar E aí eu coloquei nessas sacolas pra não ficar com poeira Porque estão todas lavadas E aqui é a gaveta dele Aí eu protegi, ó, pra ele não se machucar Ela tinha trava também Porque eu guardava outras coisas Mas aí não tem mais E aí eu deixo só o que ele pode mexer Inclusive tem esse sapato que eu comprei pra ele Olha que fofo Mas assim, já tá do tamanho certinho Eu sei que ele não vai usar muito Deixa a mamãe mostrar Aí eu coloquei e comprei isso aqui, ó Pra proteger a mão dele Aí eu colo Colo assim, ó Tá vendo aí quando ele fecha a gaveta Não machuca a mão Mas ele já descolou isso aqui Tá colado só embaixo Mas essa parte de cima Não tá colando mais Mas eu tenho mais, assim Eu posso colar de novo É porque eu tinha colocado essa trava E aí agora Eu não tô usando mais E aí tá atrapalhando Enfim Olha o que ele vai usar nas férias de verão Ele tem essa sandália E tem outra também que ele ganhou de presente Tem essa e tem outra que ele consegue usar agora E tem outra que ele só vai usar mais tarde E é isso Tá louco pra pegar a câmera Não, não pode Não pode Oi, gente Começamos o nosso sábado Oi, gente Começando o nosso sábado Aqui Se bem que não é bem começando o sábado Porque já são 12 horas Né, meio dia E eu já dei almoço pro Théo Esqueci de mostrar Esqueci Uma pena Ele tá comendo bem melhor No último vídeo eu falei que ele não tava comendo bem E tal Mas agora ele tá comendo bem melhor E ele tá crescendo, né Lindão da mamãe Mas é isso Eu acho que vou sair Agora tarde Preciso ir numa loja Que se chama Emma Ele tem uma mesinha aqui, ó Que fica fazendo barulho Fica falando E olha só Como o cabelo dele tá Da cor Do cabelo do pai Aliás Parecida Com a cor do cabelo do pai, né Porque o meu cabelo é escuro, né Olha só a diferença Olha só a diferença Deixa a mamãe mostrar Olha a diferença Ele adora puxar a alça da câmera Ele arrasta essa mesa pela casa Como se fosse um andador Aqui eu montei pra ele Esse jogo com água Que aí tem uns peixezinhos, ó E daí ele mexe e tal E aí os peixes mudam de lugar E também tem esse andador Pra ele andar, né Ele fica em pé atrás E anda com ele Mas ele prefere fazer isso com a mesa Ou com a cadeira de casa Com essa mesinha aqui Deixa a mamãe mostrar, meu amor Você deixa a mamãe mostrar Ele faz isso Enfim, já fica em pé há muito tempo Tá bem esperto Ele desce da cama Daqui a pouco tá andando Ele já vai fazer um ano Dia 5 de julho Calma, deixa a mamãe mostrar Oi, gente Tô indo ao mercado agora Domingo de manhã Eu tô indo no mercado De produtos congelados E fica aberto até as 13 Então eu tô indo lá O tempo aqui tá muito chato Tá chovendo Aí do nada sai um sol Aí volta a chover Enfim Agora a gente já estaria Quase no verão O verão começa o dia 21 de junho Mas o tempo ainda tá assim Ainda tô usando Casaco, né Casaco mais fininho Mais leve Devemos Ali Ai Tên 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 Isso aqui é um museu de artes Como é que eu traduzi isso? Enfim, de arte métier É tipo artes de trabalho Traduzindo Artes e trabalhos, né? Porque é no plural Eu acho esse café aqui um charme O mercado é esse aqui Entrei no mercado, estava tudo cinza E é isso aí, está esse sol Olha só que tempo louco Cheguei em casa Já fui recebida Já fui recebida por ele Eu comprei Pimentão Eu gosto de comprar congelado porque dura bastante Cold flow Espinafre Brócolis Carne de hambúrguer Peixe, porque eu preciso fazer peixe Para o Teo Para ele comer duas vezes na semana Pizza, eu gosto dessa pizza E eu comprei lasanha Para a gente comer agora no almoço Ai, comprei também Solvete Picole Minha menina Como se chama? A gente chama em recipe de picolé Porque tem palito E, bom, foi isso Paguei 40 euros Foi caro Mas é porque o peixe é caro E a carne também é cara Mas, enfim Já vou fazer um estoque aqui A gente vai comer durante muito tempo Os legumes Está feliz? Bravo Isso é muito bom Depois de lasanha O Jeremy adora lasanha E adora pizza também Esqueci de mostrar o prato do Teo Do Teo Mas aqui tem brócolis Aqui tinha espinafre Ele já comeu tudo Ele gosta de espinafre Ai, aqui tem arroz e carne moída Eu acabei colocando um pouco de lentilha aqui Lentilha coral Vermelha, sei lá, laranja Ele está comendo milho Meu amor Ele já comeu Como é que chama isso aqui? Esse branco aqui Esse legume branco Parece uma flor também Couve-flor Ele comeu Hoje ele Tá, tinha muita coisa hoje É porque eu esqueci Acabei colocando várias coisas no prato dele Mas ele está comendo muito bem Você se vê Papai está aqui Com a camisa do Brasil Saiu Saiu de casa um pouco E olha um bebê que adora segurar o plástico Agora ele soltou um pouquinho Mas olha só a mão dele segurando o plástico E é claro que eu esqueci de gravar o resto Mas no dia que eu mostrei O prato do Theo Aliás, foi ontem Ele comeu Ele comeu espinafre Couve-flor Comeu a carne moída Um pouco do arroz Enfim, ele comeu bem Assim, não comeu tudo Mas tinha muita comida E a noite ele jantou O que ele jantou à noite Que eu já esqueci Ah, quase a mesma coisa E não comeu muito bem Mas ele estava super cansado Mas enfim Agora estamos aqui, ó Preciso arrumar Essa bagunça Porque olha só o estado Porque esse bebezinho Faz muita bagunça Ele faz muita bagunça Opa Um arrotinho Um arroto Eu faço muita bagunça, mamãe Que lindão Mais um vídeo cortado em mil pedacinhos Não é, meu amor? Vim aqui só pra encerrar o vídeo O Jeremy tá passando aspirador Olha só o barulho A gente saiu hoje A gente foi no marché Do Brasil Na feira E aí tinha muita comida brasileira A gente comeu Feijoada Pastel Coxinha Eu tomei guaraná Bom, gente Esqueci de voltar Pra terminar o vídeo Na verdade Eu estava terminando Mas aí o Jeremy começou A passar aspirador na casa E ficou um barulho insuportável E aí eu esqueci Bom, então foi isso Foi muito legal Lá na feira brasileira Teve Teve forró Pede serra Estava bem animado Mas eu tive que voltar pra casa mais cedo Porque o Theo estava muito cansado E é isso Essa semana eu quero gravar Os vídeos falando sobre o parto E sobre Como é que foi O pós-parto Mas vai depender Se eu conseguir levar o Theo pra creche Essa semana Porque ele está um pouquinho doente Bom, é isso Eu estou tentando realmente voltar pro canal Mas está bem difícil Bom, é isso Espero que vocês gostem E a gente se vê no próximo vídeo Tchau